Valendo! Tricolores de sangrenado, sejam bem-vindos a mais um Resenha Raiz. Eu, Aloysio Serra, junto com o meu amigo Derson Gonçalves, e com o meu irmão Roberto Serra, vulgo Beto Serra, estamos aqui para falar do Fluminense, do Flusão, de tudo que concerne ao maravilhoso mundo tricolor. E quero dar o meu boa noite destacando que não tem nada ganho, não tem nada acabado, quarta-feira tem mais. Saudações, tricolores. Boa noite, amigos. Saudações, tricolores. Estou animado para quarta-feira, o jogo está aberto. Vai ser o Ai Jesus para eles e vamos ganhar nos pênaltis. Vamos ganhar nos pênaltis, de novo. Boa noite, galera. Saudações, tricolores. Tricolores de sangrenado. Chateado, né, cara? Chateado porque a gente teve uma atuação boa ontem, principalmente no segundo tempo, e tomamos aquele gol, porra, babaca, num momento que a gente estava muito melhor do que eles. Mas a confiança não diminuiu. Tô aumentando. Como deve ser. Não diminuiu. Eu acho que dá para a gente buscar um estado. A gente sabe que é muito difícil ganhar deles, porque é um grande time, é o melhor time do Brasil. A gente sabe que é difícil. Mas eu acredito sim, cara. Nosso time tem competência para isso. Nem que seja fazer um a zero e ganhar nos pênaltis. Eu tô confiante. É, a gente vai falar sobre a partida, né? Óbvio, 2x1 para o Flamengo. E falar também sobre o que a gente espera para essa final de quarta-feira, transmitida pelo SBT, com interrupções de comercial da Jequiti a cada 10 minutos. Sabemos que vai ser assim, né? Enfim, é... Bom, eu vi. Eu tava até comentando com vocês mais cedo isso. Eu achei o time do Fluminense com mais vigor físico do que no jogo da última quarta-feira. Eu achei que ia ser o contrário. Eles iam vir mais cansados, mas não. Eles vieram mais pilhados, mais... A tendência é melhorar, né, cara? E eles estavam cansados aí para o final do jogo, hein? É, mas... Eles demoraram mais a cansar, é o que eu achei. Eles demoraram mais a cansar. O Fluminense segurou, pelo menos, o que eu ouvi do jogo, tá? Eu tive que rever para poder falar sobre ele. O que eu ouvi do jogo? O Fluminense e o Flamengo foram... É... Bem equilibrados no primeiro tempo. O Fluminense jogou bem no primeiro tempo. O Flamengo também jogou de forma equilibrada, né? Chegando com perigo algumas vezes. E eles tiveram a melhor chance e fizeram o gol. A gente teve algumas chances e não fizemos. Só que no segundo tempo, não tem como você enxergar de outra forma, a menos que você seja clubista. O Fluminense engoliu o Flamengo no segundo tempo. Ah, mas o Flamengo fez o gol. Ganhou o Thiago. É um detalhe. O Flamengo fez o gol quando o Fluminense era melhor. Era senhor das ações. Tá? Mandava no jogo e estava prestes a ele virar o jogo. Te deu um bom na defesa. Uma pena. Acabou se empatando. Porque nós não tivemos penas aí que tá... Ah, mas era 25 do segundo tempo. Mas não houve como buscar uma reação. A gente tentou, tentou, tentou. E quando era hora lá dos acréscimos, aquele palhaço, né? Me fez aquilo de 3 minutos, um jogo que era claramente pelo menos pra 6 minutos de acréscimo. Mas enfim, de Fluminense... E foi mais uma vez o jogo da cera, né? Mais uma vez. Também. Também. Diego toda hora parando. Agora o conhecido tinha que ter dado tesouro e não deu. Rafinha caindo várias vezes em campo. Já estamos acostumados a ver, né? Já estamos acostumados a ver assim. A Rafinha virou dúvida pra quarta-feira. Enfim, a gente perdeu um jogo que... O Diego Alves foi o nome do time deles, né? Pegou várias bolas, com certeza. Enfim, foi um jogo que a gente poderia ter ganho se a gente tivesse um pouco mais de sorte. E também competência. Mas não está nada... Está no amor. A gente mostrou pra eles que nós somos competitivos. E foi pau a pau, cara. No mínimo foi pau a pau. Mas eu ainda acho que o Fluminense jogou melhor. O mais justo era 2x2. O mais justo era empate, realmente. Então, que derrota, era 2x2. Mas não espere justiça do futebol, cara. O futebol não é pra ser justo. O futebol é pra ser efetivo, cara. Quem quiser... Tiver mais competência, vai fazer mais gols e vai ganhar. Então, por isso que eu acredito que está com uma vitória na quarta-feira e não exige justiça no futebol. Esquece essa burra. Eu acredito que a gente vai ganhar 2x1, 1x0 e chorar já para os pênaltis. O que vocês acham do desempenho do time? Como é que vocês viram esse jogo? Cara, eu gostei, cara. Eu gostei do time todo. Eu só não tenho um neném um pouquinho sumido. Mas, assim, eu gostei do time todo. O time todo estava tudo certinho, tranquilo, obediente, disciplinado. Só aquele errozinho, cara, no contra-ataque. Eu digo nem o primeiro gol, mas no contra-ataque. Não tinha necessidade, cara. Aquele abafo todinho todo mundo na área. É, o Egito deu um bote desnecessário. Porra, a cobertura do Egito também foi uma merda, cara. A cobertura. O problema foi o bote. Ele podia ficar cercando o cara. A cobertura do Egito, viu o cara correndo pelo meio? Porra. Não, com certeza. O Muriel também, se eu morrer... Eu sei, eu não sou goleiro, nunca fui goleiro. Então, mas... Cara, se eu sou goleiro, eu vou tentar fazer o quê? Fazer o cara não ter ângulo. Porra, sei lá, meu irmão. O Gabrião não tinha ângulo, cara. Ele só tinha que cruzar. Eu acho que... Porra. Eu acho que, sei lá, a cobertura foi muito ruim. A cobertura foi muito ruim, a cobertura. É um erro pontual, cara. Que, infelizmente, acontece às vezes. Não tem muito o que dizer. Eu achei o Nenê bem no jogo, no segundo tempo. Eu achei que no primeiro tempo ele estava sumido. Mas no segundo jogo ele fechou junto com o Dodi, os dois e o Iago. Os três fizeram o jogo. O Dodi está jogando pra caralho. Os três fizeram o jogo. Ele se melhorou quando o Dodi entrou no jogo. Aí ele melhorou. O Dodi e o Iago estão jogando muito bem, cara. Mas o Dodi começou jogando, cara. Não, o Iago... No tempo, ele não tinha entrado no jogo. Não tinha participado muito do jogo. É isso que ele quis dizer. Isso. Entendeu? Ah, sim. O segundo tempo que ele entrou. Jogou muito. De novo. Tá queimando minha língua pra caralho. Tá queimando muito tempo. Porra, a minha também, né, cara? A minha também. Vocês notaram que o Dodi está usando muito os moleques? Michel Araújo e o Pacheco? É outra alternativa. Eu acho que ele entendeu que não tinha jeito. Eles tinham que apostar em quem tivesse vigor. Tem que apostar neles, cara. Tem que apostar neles. Eles têm alguma qualidade, sim. Não dá pra dizer que não. Eu botei no Miguel um pouco antes. Também acho. Eu tô no finalzinho. Também acho que ele poderia tentar. Mas é uma responsa muito grande. O moleque é muito novo. A questão é que ele tá entrando no lugar do Nenê, né, cara? E o Nenê tem um... A resposta é que ele entrou. A resposta é que ele entrou. A Copa do Brasil. Na jogada que... Porra, quer uma resposta do que aquela? Na Copa do Brasil? Mata-mata lá no Mineirão. Porra. Decisão morta, cara. O cara entrou num jogo mata-mata. Um Mineirão lotadíssimo. O jogo pegando fogo. O moleque entrou e foi pra dentro. E saiu o gol do pé dele. Enfim, a vitragem dessa partida foi aquilo que a gente já esperava. Mas eu acho que foi menos do que eu esperava. É. Foi menos, sabe... Só o final do jogo, né? Tiveram algumas situações em campo que eu vi... Que eu vi umas faltas do Flamengo que... Deveriam ter sido por dentro que um cartão e não foram. Ele deu uma segurada. Porque já tinha a gente amarelada. Teve falta que eu vi que poderia ser pra vermelho direto. Se fosse o Fluminense fazendo, talvez ele estivesse em gol. Eu não achei perto como falava. E a parada da expulsão do Gabigol... Foi burrice do Gabigol. Foi isso, Gabriel. Ele demorar pra cacete, pra sair de campo. Fazer uma parada completamente necessária. E depois peitar o juiz. Falou merda pro juiz. Falou merda. Aí tinha que ter acréscimo, cara. Cadê o acréscimo da expulsão? Porra, 10 minutos. Ridículo. Ridículo. Quase 10 minutos. Isso foi ridículo. Isso foi ridículo. Olha, teve atendimento ao jogador caído. Porra. Teve... Quase 8 substituições todas. Teve a cera do Flamengo. Ou seja, era pra uns 6 minutos, pelo menos. Diego Alves amarrando o jogo. Mas, com o jogo pró-Flamengo, sabemos como é que é a determinação do Ferjão, né? Acréscimo é só pra favorecer eles. Se eles estiverem perdendo, é pouco. Se eles estiverem perdendo, é muito. É isso. Como é que as coisas mudam? A única coisa que eu tenho pra falar da arbitragem é o seguinte, cara. Pênalti, eu não achei pênalti. Não, também não achei. Também não achei. Só que assim, cara. É um lance... Já teve piores, né? Mas é um lance confuso. É um lance que tinha que ter a visão do VAR. Eu acho que deveria, no mínimo, consultar o VAR. Eu não sei se ele pode pedir o VAR, ou se o VAR que tem que chamar. O VAR que chama. O VAR tinha que ter chamado. Porque eu tenho certeza que se fosse do outro lado, se ele não marcaria o pênalti, ele ia pelo menos chamar. E sobre o tempo de acréscimo, ele foi ridículo mesmo, cara. Ridículo. Ridículo porque, com certeza, se o resultado fosse do Fluminense, ele daria uns 5 minutos. Mas, enfim, não vamos ficar reclamando as vitórias, não. Vamos ganhar deles na quarta-feira, na boa. É, o bola em campo, o Fluminense, teve 75% aí do jogo, na minha opinião. Tá? Porque, como eu disse, eu achei que foi meio a meio o primeiro tempo. E jogando pra frente, hein? Mas o segundo tempo, o Fluminense, jogou muito, muito, muito. Amassou o Flamengo, obrigou o Diogo Alves a trabalhar pra cacete. Teve que fazer umas 2, 3, 4 defesas. Enfim, cara. Esse é o caminho. Mas é calibrar o pé. Pessoal, acho que o Fluminense tem que parar de dar a bola de graça pro time adversário, cara. É, e rifa muita bola. Porra, a gente tá com a bola no meio de campo pra poder passar pra linha de ataque, né? Pro campo de ataque. Eles voltam a bola pro setor defensivo e chutam pra frente. Porra, eu não quero que jogue igual o time do Diniz, não. Entendeu? É isso que eu ia falar. Caralho, tenta cadenciar um pouco mais o jogo. Deu muita bola de graça pro Flamengo. Tem que ver isso aí, cara. É a minha opinião, né? Você quer te cortar, Luiz? Não, pode falar. O Fluminense, pode reparar, o Fluminense tem a mania. Diz que quando chega na área de fundo, não tem ninguém na área, cara. Não tem ninguém, maluco. Não é possível. Ninguém aqui na área, cara. Todo lado. Essa é a questão do esquema do que o Odair colocou. Por quê? O esquema do Odair, o Marcos Paulo e o Evanilson marcam os laterais. Então, se a gente retoma a bola num setor que não seja o meio de campo, que não seja as laterais, não vai ter ninguém na área. Porque os caras que deveriam estar lá, eles estão cobrindo as laterais. Pô, não tem ninguém, cara. Aí no cruz, aí volta a jogada. É aquilo. O esquema do Odair é cobertor curto e a gente já sabia disso. Quem tem que sair com a bola cadenciando, não tem essa qualidade do passe. A gente tem esse problema. Os defensores, eles não são tão bons assim com a bola no pé. Então, o que a gente às vezes vê? Eles sendo apertados pela marcação do Flamengo e com medo de perder a bola. Então, rifa. Não é só quando tá sendo apertado que tá rifando a bola, não. Às vezes também não tem opção de jogada e rifa a bola. O golo fluente, cara, jogada se repete o tempo todo. O pessoal aproveita ela. Toda hora tem chance de fazer aquela jogada. O Gigi tem cruzado bem. Eu acho que a gente tem que curar mais isso. O Gigi corre pra cacete, cara. Pra frente. Vai fazer uma merda. O Gigi tem acertado o pé. Os cruzamentos dele não são ruins. Mano, ele errou o pé no Gabriel Barbosa. Sim, ele errou ofensivamente. Mas aí, entra naquilo que eu falei. Mas aí, entra naquilo que eu falei. Eu acho que o Fluminense deveria jogar com três zagueiros. O Gigi não tinha que ter essa responsabilidade de voltar pra marcar. Aliás. Mas aí é uma opção de esquema toda ele. Corre esse tipo de risco. De tomar um contra-ataque. O Flamengo sabe fazer isso. Infelizmente, tem jogador de qualidade pra fazer isso. Bateu o Ferraz e joga de terno, hein? Assim, o que que eu tô orgulhoso? Que eu tô tranquilo. O Fluminense tava. Esse Fluminense que jogou com o Botafogo é muito diferente do que jogou com o Flamengo. Sabe? É uma mudança muito rápida. É tipo, não é só ritmo. Não é só ritmo. É o melhor sequência do Odaí, cara. O Odaí achou o time. E desde o início do ano que o Odaí tá tentando achar o time. Ele não tava achando. Agora ele achou o time. Será que quando o Ganso e o Fred voltarem, ele vai continuar? Exatamente esse é o problema que a gente pode ter. Eu acredito que eu... Porque a gente não sabe até que ponto ele vai barrar esses caras. Mas ele deveria continuar barrando. Porque eles são jogadores pra segundo tempo de partida quando a gente precisar de certas funções no campo. Eles não são jogadores pra iniciar jogando. O Marcos Paulo não foi embora. É, a gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda. Mas não dá pra imaginar a Vanilce e Fred, né, cara? Certamente vai ter outra pessoa ali. Uma outra jogadora ali. Desastre, né, quando gostou. Bom... Não, foi desastre. Tem falta de treino também, né? Mas foi um desastre. Esses dois jogos, eles serviram pra uma coisa... Além do Odaí achar o time. Tá tudo bem, hein, Leandro? Tô vendo o negócio ignoçante. É... É a coalinha dele. É a coalinha. Esses dois jogos serviram, pra além do Odaí achar o time, parece que todo mundo perceber que o Fluminense não veio sem os pés do Flamengo, né? Ele não veio pro Flam... Ele não é um boneco do posto pro Flamengo dar porrada nele, né? É o meu cachorro, o Totó. A gente veio pra... É, gostei. Gostei da atitude dele, tio. A gente veio pra ter postura, pra mostrar que é uma final, porra. Não tá nada definido. É, acharam que... Vai ter bicho, hein, Cigar, hein? Mas já prometeu, hein? Ah, mais sonho pra sair, pra ter mais dois jogos. Pra quem ia passar o carro, o carro nem ligou ainda. Pois é. É só empate. E ia passar o carro de dois jogos. Até aqui. Vale pra ter prometido o bicho. Foram quatro jogos, foi isso? Quatro jogos. Foi empate? Não, não teve... Não, é isso mesmo. Um empate, uma vitória nossa e duas vitórias deles pelo placar mínimo. Não, é. Quando o titular dele foi sufoco pra ele. Pra quem é golear, tá, tá devendo. Tem flamenguista puta. Eu conheço flamenguista puta. Tem flamenguista que falou pra mim, ah, esse time tá apático. Não tô gostando dessa porra, não. E o Flamengo ganhando. Então, é bom botarem as barbas de molho. Porque... Arroga isso do caralho. Quarta-feira vai rolar um a Jesus no SBT. Beto, você tá muito calado, Beto. Eu tô, eu tô, porra. Tô, porque é, gente... Vamos esperar o jogo, né, cara? Vamos esperar o jogo. A confiança continua, porra. Confiança continua. De volta com porra. Eu não tô mais tão puto, não, porque eu não tenho visto mais tricolor se borrando de medo, não. Parece que eles aprenderam. Parece que eles aprenderam. Bom, mudou o outro jogo, então, já que vocês não querem falar mais desse, né? Eu tenho uma reclamação a fazer da FluTV. Falou pra caralho o nome dos caras. Mostrou pra caralho o jogador dos caras. Porra, vai dar close no jogador dos caras. Passar repleto pra caralho no gol dos caras, porra. Ah, não fode, meu irmão. Pior que eu ouvi o meme, não tinha entendido, porque eu não tinha emprestado... Achou que ia entrar alguém, é o Zé. É o Zé, porra, chato pra caralho, maluco. É muito chato, cara. Mas você acha que vai ser diferente com o negócio do Jequiti? Do SBT, Jequiti? Agora é o SBT. O Simu Centro é tão tricolor, cara. O Simu Centro é tão tricolor, ele é tão foda, que ele comprou o jogo só pra não passar na Flá TV. Ele é tão foda. Ele colou pra cá, cara. Bom, o Nino retorna. Amém. Graças a Deus. Apesar de que o Digão não fez merda, né? Não fez não. O Digão não fez merda, né? Sendo justo. Mas o Nino é rápido, né, cara? O Nino dá uma segurança maior. O Nino se antecipa, cara. O Nino se antecipa. Bom, eu viria com três zagueiros. Ele não vai botar três zagueiros. Eu gostaria também. Gostaria também, mas não vai. Não vai, cara. Ele vai manter o mesmo esquema. Vou botar três volantes. Meu, a forma de jogar. Eu acho que ele deveria vir com três zagueiros. Pra surpreender eles. Porque eles não esperam que a gente mude a forma de jogar. Entendeu? E se a gente der um susto, desse um susto, eles de repente conseguir aí nos 15 primeiros minutos, de repente, marcar um gol pressionado. A variedade que quebra, né, Nino? Quebra o adversário. A tua variedade. Então, a gente tem a volta do Nino. Mas ele também não treinou nessa formação. É foda. É foda. Ou não, né? A gente não sabe, né? Então, o Nino volta e a gente tem o desfalque do Elton Silva. Que tá convidado a ficar em casa. Foi convidado a ficar em casa. Tadinho. Espero que ele se recupere. Mas, enfim. O que a gente pode esperar dessa partida, cara? Eu, sinceramente, depois que eu vi a arbitragem, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Eu não conheci o cara, não. Mas aí, depois eu vi o último jogo que ele apitou. Foi aquele 3x2 pra eles. Com aqueles dois gols anulados pelo VAR e mais o pênalti no marcado. Então, é aquilo, né? Eu espero que ele tente se redimir da arbitragem que ele fez. Que ele teve, né? Foi bem confuso naquele jogo. E faça um jogo sem aparecer pra que ganhe melhor. Se tiver que ser eles, seja eles, cara. O futebol é 11 contra 11, dentro do campo. E se tiver que ser a gente, que não atrapalhe. Entendeu? Que deixe o resultado correr. É isso aí. Alguma coisa sobre o jogo? Ou podemos ir pro palpite sem encerrar esse vídeo que vai ser curtinho? Ó, eu, cara, continuo com a mesma opinião. Medo zero. Medo zero. Eu respeito. Já falei aqui, cara. Se for pra perder, vai perder. Isso acontece, tá? Mas não tem essa de entrar olhando pra cima. Não tem essa de entrar com a Viola enfiada no saco. Entrar pra jogar. É flaflu. A gente é grande pra caralho. Tudo pode acontecer. E vamos pra dentro, porra. Perder, perdeu, caralho. A gente pode ganhar essa, porra. Vamos confiante. Tá emberto, tá emberto, cara. Tá muito aberto. É isso aí. Já teve amigos fluministas que falaram que tá decidido. O Fluminense não ganha no Flamengo. Vamos ver, porra. Opa. Pô, com isso mesmo. Iam golear todos os jogos? O Fluminense agora precisa ganhar. Agora essa soberba deles. O Fluminense agora precisa ganhar, então. Precisa ganhar. Se a gente ganhar, acaba o argumento deles. Eu ouvi um maluco na rádio falando. Eles vão ter sempre argumento. Eles vão gostar de libertadores. É, é. Tem um maluco na rádio que falou que sonhou com o gol do Nenê de barriga, velho. Imagina isso, cara. Por que não? Caralho. Bom, palpites pra esse jogo. 2x1. Fluminense e vão para os pés. O meu é exatamente o mesmo. 2x1 no tempo normal. 5x4 nos pênaltis. Eu acho que a gente ganha de 1x0 nos pênaltis. Eu não quero falar, mas o Rafinha vai perder. Não, não. Perder. Caralho. A gente vai ganhar 1x0 no tempo normal. A gente vai ganhar 1x0 no tempo normal. E vamos passar nos pênaltis com nova atuação soberba, supimpa, irretocável de Muriela. Pode ser um 3x2 nos pênaltis, né, cara? Podia ser, né? Mas mais um 3x2. Mais um 3x2. Eu gostaria muito que os ganhassem em tempo normal, porque, porra, pênalti é foda. Pênalti me dá taquicardia. Mas... Ficarei muito feliz de ganhar nos pênaltis. Mas a alma estará lavada sem ganhar no tempo normal. Com certeza. Com certeza. É isso aí, povo. Diga aí nos comentários. Curtam, compartilhem o nosso vídeo. E falem aí nos comentários, ou da página, ou lá do canal do YouTube, o que vocês acham? Que bicho que vai dar? Que a gente vai conseguir levar? Ou, de repente, você vai ficar no quase, né? De qualquer modo, eu digo o seguinte. Eu já tenho bastante orgulho do que esse time fez em campo. Tá? Pelo menos até agora. É isso aí. Mas eu quero ganhar, porra! Eu quero muito ganhar. A gente sabe que futebol é... Porra, um deles vai ganhar. Vai acreditar, seus putos. Mas vamos acreditar. Mas entender que tudo que nós fizemos até agora já valeu pra derrubar ele já do pedestal deles. Vamos ver se esse trabalho vai ser coroado na quarta-feira. É isso aí. Eu falei. Eu falei, porra. Quando perdeu três vezes a volta da semana, eu falei pro pessoal lá. Calma, gente. Caralho, acabou de rodar. Ah, eu tava indo no prédio. O time indo no prédio. Tá todo mundo ruim pra caralho. Calma. Vamos dar tempo. Calma. Porra, não é deixar o time ficar em penúltimo no Campeonato Brasileiro, faltando dez rodadas pra mudar, não. Mas calma. Vamos ter esperança que vai dar certo. O jogo era nove e meia. Mudou pra sete e meia, é verdade? Nove horas. Nove horas. Nove horas. Nove horas. Eu ouvi falar que tinha mudado pra sete horas, sete e meia. 21 horas. Mesma onda no velho da Globo. Então, e aí, Dea? Dea, recados finais? Não, eu tô ansioso, cara. Porra, o pensamento tá lá pra quarta-feira já. Não tem como pensar em outra coisa. E se Deus quiser, vamos com tudo e... Cara, tem que ganhar, meu irmão. Tem que ganhar. Tem que ganhar esse jogo aí. É isso aí. Urubuzada. Respeita o papai. Quarta-feira vai ser a Jesus. Seus bastados. Deus em um. Seus lixos. Seus tricolores a todos. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Urubu caralho. Tchau.